E aí galera, tudo bem com vocês? Vou fazer agora aqui um vídeo da continuação daquela mixagem que eu fiz da Mara Pavanelli, do Multitrack, né? Essa música aqui, várias novinhas e tal. Eu fiquei um pouco insatisfeito com o volume final depois que a gente subiu o vídeo e tal. E com alguma equalizaçãozinha eu mexi um pouco aqui. Vou mostrar pra vocês já já, mas desde já já se inscreve no canal, compartilha, curte, comenta, né? Interage que isso vai ajudar a crescer o canal aqui, né? Então, vamos ao vídeo, né? Basicamente o que é que eu fiz? Eu mudei o meu bumbo, né? Eu não estava satisfeito com o meu bumbo. O que é que eu fiz? Eu coloquei esse plugin que eu uso aqui da Waves. Esse LA, muito bom, é um simulador do... É um simulador do SSL, né? De uma mesa SSL. Fiz essa equalização aqui. E esse plugin é interessante porque ele permite você pendurar algumas coisas aqui, né? O que é que eu pendurei? Eu pendurei esse equalizadorzinho, o R-Channel, que eu gosto. Depois, já da minha equalização que eu fiz aqui. Então, eu usei duas equalizações também, né? Eu não estou usando o gráfico, o caso do gráfico lá. Ele, pela captação, eu acho que não precisava. Eu fui ouvir de novo e não gostei do resultado, né? Achei muito quicado. Aqui ficou com um pouco mais de cor, um pouco mais macio, né? Eu gostei mais do som. E aqui, também, tem uma paradinha do Gate que eu gosto desse plugin. Porque você equaliza a sidechain, né? Então, você ativa esse sidechain, né? Uma equalização específica para o seu Gate, né? No caso, eu direcionei para o Gate aqui. Podia ter jogado para todos, né? Mas eu joguei só o Gate, porque eu queria mais era cortar aquela caixa que está vazando, entendeu? Aí, para cortar, eu tive que equalizar um pouquinho. E ficar interessante o time. Vou mostrar aqui para vocês só o time do bombo. Já com um somzinho um pouco mais alto, eu pendurei um plugin aqui da OE também, para dar um volume. Para vocês sentirem. Ele mata um pouquinho mais da caixa, tá? Quando soma, fica interessante o resultado. Aí, eu também estava sentindo um pouquinho falta de chegar um pouco médio-agudo dos tons, né? Mexi algumas coisas aqui. Botei essas frequências aqui a mais. Para mim, funcionou, né? Estava muito lá atrás, né? Então, o pessoal curte mais aquele som de tom quase eletrônico, né? Um som bem, bem agressivo em relação à equalização. Então, eu tive que mexer nisso aí. Agora, eu vou mostrar o resultado final para vocês. Final da mix com a master, né? E hoje eu vou chegar, chegando melhor e se preparando. Fala pro dono do bar, pra ele não se atrasar. Som de buzina, carro com cortina. Certeza que hoje tem, ninguém aqui é de ninguém. O mundo gira, depois da tequila. Som, som do carro, aé. E hoje eu vou agradecer. Eu já tô vendo Várias a vias descendo Eu já tô vendo Várias a vias descendo E vai descendo, e vai descendo Várias a vias descendo Eu já tô vendo Várias a vias descendo Eu já tô vendo Várias a vias descendo Eu já tô vendo E vai descendo, e vai descendo Várias a vias descendo Eu já tô vendo Várias a vias descendo E hoje eu vou chegar chegando Melhor ir se preparando Pro dono do bar, pra ele não se atrasar Tão de buzina, carro com cortina Certeza que hoje tem Ninguém aqui é de ninguém O mundo gira, depois a tequila Sou um sol do carro, é Que eu já tô me agradecendo Eu já tô vendo Várias a viã descendo Várias a viã descendo E vai descendo Várias a viã descendo Alô, tá tô na tua saída, amor Eu já tô vendo Várias a viã descendo Várias a viã descendo E vai descendo Eu já tô vendo Beleza, pessoal? Então, é isso aí o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Já se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta. E é isso aí. Tamo junto. Valeu!